E aí amigos criadores, tudo bom com vocês? Aqui é o Anos, território dos animais. Para quem está chegando aqui, esse canal é o que continua a minha criação e do outro de maneiro de minhas aves. Bom amigos, vocês viram no vídeo anterior que eu comentei com vocês que estão achando que esse filhote que eu tirei desse ano seria um rosela macho. Aí eu lembrei que dá para a gente ter uma ideia, se é macho ou fêmea, pelos pais. E hoje existe uma tabela de sexagem, quem for acompanhar até o final, vou deixar para vocês o link e o nome do site, dá para vocês acompanhar quase todas as mutações, os cruzamentos das roselas exímenas. Dela, qual cruzamento vai sair? E eu estava analisando aqui pela tabela dele e agora eu cheguei à conclusão que eu estou achando que esse filhote aqui não tem como ser macho, a única possibilidade é fêmea, fêmea canela. Mas antes de eu explicar para vocês, vou colocar aqui na tela para vocês a tabelinha e vou mostrar para vocês. Só que antes, vamos lá ver os pais deles, desse filhote. Bom, cheguei no meu verão aqui de fora, no meu quintal, quem acompanha o canal sabe que foi desse casal que saiu o filhote. O que acontece? Esse passarinho, esse casal aqui, veio quando meu pai criava ainda a rosela, hoje ele não cria mais, só cria a pinta silva. Esse macho, esse macho, o macho é o comum. O pai, eu lembro que o... Saiu na ninhada junto, saiu fêmea rubina, saiu uma rubina a irmã dele. E o pai, eu acho que era portador de rubina e a fêmea era lutina, se eu não me engano. Não lembro os pais dele. Eu acho que era mais ou menos isso. Então, para mim, esse daqui, ele é comum, ele é portador de rubino, de vermelho e hino. Porque a mãe era rubina e o pai era portador de rubino, porque saiu uma irmã rubina. E ele saiu comum. A fêmea é apenas lutina, não é lutino canela, é lutina. Com essa informação, eu vou mostrar para vocês na tabela aqui, eu vou acompanhando e vou explicando qual a possibilidade. A gente vai... tem três opções, aí para a gente saber qual... o que, na verdade, o macho porta. E eu vou mostrar para vocês lá, como eu cheguei à conclusão, que aquele filhotinho tem que ser fêmea. Vou mostrar para vocês. Vamos lá para o quarto que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês não estão vendo aqui, vou colocar aqui na tela para vocês, a tabela da planilha que eu tenho aqui. Que depois, quem ficar no final, eu vou dar o link de onde eu peguei essa tabela que eu acompanho faz algum tempo. Se fosse aquele rubino comum, como eu sei que ele é... eu espero que ele seria portador de hino, portador de hino vermelho, né? Seria o rubino. Eu não sabia que ele porta canela. Provavelmente ele é portador porque saiu a fêmea canela. Mas, então, na criação do meu pai, não tinha saído canela. Então, pode ser que ele tenha no gen, já os pais eram canela e passou para os filhos. Então, vendo na tabela aqui, se ele for no normal, portador de rubino canela, que eu não sabia que ele era canela, com a fêmea elutina, olha as possibilidades que eu tenho de tirar filhote. O que é azul, sairia macho. E o que for vermelho, sai fêmea. Então, os machos sairiam, olha as porcentagens. Normal hino, normal... o barra, né? Para quem não sabe, é portador. Então, seria normal portador de hino, normal portador de canela e hino. Aí, na hora que tirasse um filhote desse, teria que esperar na criação para ver o que vai sair, para a gente saber qual que ele vai ser. Porque vai ser todo, vai ser o normal, vai ser o comum. A gente não vai saber o que ele porta, vai ter que esperar ele criar para ter certeza. E como que eu sei que ela é fêmea? Nesse cruzamento, então, ele poderia ter saído lutino, tal, tal, tal. Se ele for lutino, ele poderia ter saído. Mas, olha na barra de fêmeas, olha. Era para ter saído... Tinha a possibilidade de sair 34% de fêmea normal, 1% de canela. Quando a gente fala canela, é o comum canela. Será que eu tive essa sorte de 1% sair a canela? Olha, tinha 14% para sair vermelha, canela vermelha, lutina, rubina, lutino canela e rubino canela. Será que, então, o meu macho, ele é portador de hino mesmo? Porque, como ela saiu canela, a possibilidade era bem baixa de sair canela, mas poderia ter saído. Isso que acontece, a gente tem que ir testando. Quanto mais filhote for tirando dele, a gente vai saber se foi o primeiro filhote que eu tirei dele. Então, não saiu nenhum lutino, não saiu nenhuma cor para a gente validar isso. Se saísse uma rubina, uma lutina, era certeza que ele é portador. Ele importa mesmo o rubino. Então, por enquanto, essa é a primeira tabela. Então, se eu considerar que ele é normal portador de rubino canela com a fêmea lutina que está lá, eu tive a sorte de 1% que poderia sair a canela, saiu a canela. Agora, vamos nessa outra planilhinha que pode ser que ele porte outra, ele não seja rubino. Agora, nessa tabela aqui, se ele for normal, só hino canela com a fêmea lutina. Pode ser que ele não porte o vermelho, que seja da rubina. Ele poderia só portar o hino. Mas, como ele saiu rubina, eu acredito que ele possa ter o gênio vermelho também. Mas, vai ter que testar para saber. Olha as possibilidades que era para ter saído. Então, era para ter saído o comum portador de hino, o comum portador do canela e hino, machos lutinos e macho lutino portador de canela. Olha as fêmeas. 48% de chance de sair fêmea normal, comum, seria, a normal é o comum. 1,5% para o gênio sair canela. Ela é canela. Então, não tem nenhum, nesses dois exemplos que a gente viu, macho canela. Que ele seria, era para ter saído só canela, não portador. Seria macho ou canela. Que na coluna azul é para ter escrito canela. E não tem. Podia ter saído normal, canela, lutina e lutino canela. Quer dizer, então aqui também a canela só foi na fêmea, que ela é pura canela, comunzinha canela. Agora, olha essa outra possibilidade. Então, ele pode ser ainda o meu macho lá, o pai dele, ele pode só portar o hino e canela. Vamos ver. E tem essa outra possibilidade, ó. Que aí está me preocupando um pouquinho, entendeu? Não me preocupando. Ó, se ele for normal, só portando canela, o meu macho, o pai dele. Não portaria o hino nem o rubino. Com a fêmea lutina, ó. Olha as possibilidades. As chances de sair era 50% era para sair o normal portando o hino. E 50% dos machos iriam sair portando o hino canela. E as fêmeas? Iam sair 50% comum, normal. E 50% canela. E ela saiu canela. Saiu um filhote, saiu canela. O que que o topo pode ser, então? Que aquele meu macho, ele só porte canela. Porque, olha, ele tinha 50% de chance só de sair e saiu a canela. Só que nos outros dois exemplos, ele teria chance de 1% num exemplo e de 1,5% no outro. Será que eu dei tanta sorte desse 1% ter saído dessa canela? Então o que que eu tenho que fazer? Então pra mim agora eu tenho certeza que ela é fêmea. Não tem como sair macho desse que o pai, o macho, não é. Então eu só tenho certeza que ela é fêmea. Não preciso nem fazer sexagem. Eu já tenho certeza que ela é fêmea. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho que esperar a próxima ninhada, a próxima temporada, se eu tirar filhotes daquele macho, e ver se sair algum lutino, rubino, ele pode. Assim, machos, né? Mas aí eu vou acompanhando na próxima temporada que ele botar, e a gente vai analisar de novo essa tabela pra ver o que que ele porta. Por isso que às vezes você vai começar uma criação, compensa já comprar direto na cor. Porque olha a possibilidade que você vai ter. Você tem que ficar aí tirando, tirando, pra ter certeza do que o macho porta. E é uma loteria, tá vendo? Pode ser que ele porte o hino e o rubino, porque saiu a irmã rubina. E ele pode ter de 1% e ter saído a minha fêmea canela. Importante ter criado, vou ficar com ela. Eu tô pensando em pôr aquele macho brigão com ela. Já separei aqui no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Já separei o casal. Porque eu tava pensando que ele fosse macho, eu ia colocar junto com aquela fêmea vermelha. Mas não vou desfazer dela também. Vou ver se eu arrumo mais um macho, pra tá formando mais um casal. Então, pra quem tá acompanhando aí, eu tinha até comentado. Então, a fêmea que eu tirei esse ano, ela é canela. Ou fala comum canela, né? Por causa das possibilidades, pelo que o pai é, ela não tem como ser macho. Não sei se deu pra entender. Esse é um pouquinho de genética que eu mostrei pra vocês. E ó, esse planilho aqui, vocês podem encontrar no site, quem ficou até aqui, eu falei que ia dar, é no www.rosela.com.br Entra lá, é um site muito legal, tem tudo sobre Rosela, e eles podem me dizer essa planilha pra tá acompanhando. Beleza? Então, quem não for inscrito, se inscreve, gostou desse tipo de vídeo, dá um like aí, aqui embaixo tem minhas redes sociais, e acompanha aí, que eu vou tá postando mais vídeos sobre esses cruzamentos de Rosela. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.